E aí guerreiros tudo certo? Eu sou o Gui, vizinho do Jaime, do canal Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. E estamos aqui hoje em um estúdio do Muito Mais Ação para gravar umas posições para iniciantes, para ajudar aí na carreira da faixa branca para a faixa azul. E a ideia aqui é passar duas raspagens, né? A vassourinha, com uma avaliação para quem está muito pesado, né Jair? E uma para quem está mais levinho, beleza? Ela parte aqui da guarda fechada, de frente. Isso aqui eu uso bastante, também com quem é um pouquinho mais pesado ali, passa uns 90 quilos, 100. E eu vou mostrar a avaliação primeiro, a vassourinha para quem é um pouquinho mais leve, e depois para quem for um pouquinho mais pesado, que também ajuda bastante. O princípio do início é bastante parecido, somando um pouquinho o final, mas ela começa da seguinte forma. Eu mato primeiro aqui a manga do lado que eu vou estar raspando, então eu mato aqui essa manga, quebro um pouquinho a costura, entro na bela mais fundo, e daqui eu saio um pouquinho com um quadril aqui, e entro com uma escudo, basicamente aqui. Nesse momento, se deixar a escudo aqui muito alta não ajuda porque não gera alavanca, se deixar muito baixa, o Jair me passa. Tem que ser bem aqui no meio, para que eu gere a pressão aqui da puxada e do joelho. Daqui eu saio com um quadril, e aí aqui é um movimento um pouco único, onde eu vou puxar aqui para mim, usando o joelho como pressão, e aqui para puxar, e dou a varriga aqui. Por isso que é raspagem vassourinha. E vem aqui, e pá! Já cai aqui montado. Beleza? Essa aqui é a variação mais simples. Vamos repetir ela. Então aqui bater a manga do lado que eu vou raspar, entrei aqui com a bela, quebrei a costura, então sai com um quadril aqui, e entrou com a escudo. E aí tem um movimento único. Beleza? Agora, o que acontece? Se o amigo é muito pesado, ele vai defender com o joelho. Nesse momento aqui, pá! Ele defendeu. Aí a vassourinha aqui não funciona mais. A defesa aqui é abrir o joelho, né? Então você abriu a sua base aqui e ficou mais pesado. Está ocupando mais espaço no tatame, né? Eu não estou tão fechadinho. Eu abri aqui para até tentar pesar e tentar passar. Isso. Detalhe importante aqui, né Jair? Esse pé aqui tem que estar vivo aqui, ó. Para não deixar ele matar o pé aqui também também. Isso. Boa. Então assim, ele pesou aqui, tá? Defendeu. Aí o escudo desce um pouquinho, para eu dar mais levanta aqui. E aqui o detalhe, ó. Quando ele fizer isso, eu vou chutar o joelho, ó. E puxar junto. Então vem aqui, ó. Chutei e subi. É um movimento único também. A grande mudança é, em vez de raspar ali de lado, eu vou chutar o joelho, quebrar a postura dele e subir. Então, de novo, vamos até aqui ao mesmo lado. Pã. Aqui tem a postura. Sai com o quadrinho. Pé vivo ali, cachinho. Pé vivo ali. E raspei. Assim. Beleza? Espaço bem básico, da guarda fechada. Bastante funcional. Foi o jogo com arroz que funciona. Pede like, pede para comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Dá like, ativa o sininho. Não esquece. Valeu, galera. Obrigado. E aí, Herreiros? Eu sou o Gui do canal Esqueceu Tudo Certo. Esqueceu Tudo Certo.